Vamos explicar para a galera o porquê que você escolheu esse chuveiro? Olha, vamos mostrar para a galera qual que é. Esse aqui ó, Aquadui Black Ultra. Por que você escolheu o Leca? E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leca com K. Inscreva-se no canal e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Aqui no canal Leca com K, você encontra tudo sobre construção, sobre a vida desses dois tontos. Que hoje é dia dos namorados, feliz dia dos namorados para a minha gatinha. Não, hoje não é dia dos namorados, porque esse vídeo não vai ao ar hoje. Ah, mas foi dia dos namorados, você está vendo agora, foi, foi. Falei dia dos namorados. E os namorados para vocês. Hoje vamos dar muita luz, muita luz. Ó, eu dei um chuveiro para ele de presente e ele me deu outro. E eu dei um chuveiro para Leca. Cada um deu um chuveiro para um. É. E assim vamos, felizes. Hoje vamos dar muita luz, muita energia para a casa, né? Muita, mas ainda. Ai meu Deus. Ai minha canelinha. Ai. Gente, adivinha. Adivinha quem é esse? Vai, vai lá. Essa careca brilhante, olha, tá? Vamos lá, vamos ver quem acerta, vamos ver quem acerta. Ele raspou mais hoje. Quem que é, galera? Vai lá, comenta, sem ver. É o Danilo. Gente, bom dia, Danilo. Bom dia. O pessoal que finalizou aqui a pintura. Ó, o tio também tá ali. Bom dia, tio. Bom dia, Leca. Finalizaram aqui a pintura. E eles já deram luz aqui no quarto também, olha isso. Ó, vai ligar, se liga. Pum. Ó, que lindo. Aqui foi os spots, eles são ligados individual. E ali o paflon, paflon, sei lá, bafon. Aí falta o LED. Falta o LED aqui. A rivação, o do cortineiro. O LED central, o LED cortineiro. E as tomadas interrupções. E hoje também ele vai colocar aqui as tomadas, interruptores, interro ou interro. Ah, e ele também colocou aqui, gente, ó, os spots aqui no corredor. Só que eles tão passando mais uma mão de tinta aqui. Eles vão me ter que ajustar ainda. Olha que legal. Só colocou, vai ajustar ainda. Sim, é, a gente colocou. Tem que tomar muito cuidado pra não sujar o teto agora, né? E ele tomou muito cuidado com as mãos bem limpas. Colocou todos os spots aqui no corredor, ficou limpo. Agradecer mais uma vez a Luziã junto com a Fox, que nos presenteou com esses lindos... Fechou a nossa casa iluminada. É, os lindos spots. Ah, ele também vai colocar o chuveiro hoje, né? Então você já vai poder tomar banho, você tá fedendo. Seis meses sem tomar banho. Seis meses sem tomar banho. Vai ter que tomar banho hoje. Depois a gente vai apresentar tudo pra galera, Carla. Sim, vamos apresentar tudo depois. Cuidado, muito cuidado. Ah, vou mostrar pra vocês como que ficou projetado lá fora também, que eu não mostrei ontem. Hoje eu vou mostrar tudo. Um dos detalhes. Agora eu vou comprar ali uns negocinho pra terminar aqui. E daqui a pouco eu volto. Abri aqui o chuveiro pra vocês verem. Ele vem com a duchinha aqui embutida já. E a parte do chuveiro maior. Vai ficar bonita ali, hein? Vocês não sabem da ansiedade que eu tô pra colocar o chuveiro. Ó, vamos vedar a rosquinha pra não vazar. E aí, mano? Só não vai dar rosca aí? Só vai vedando a rosquinha. Ó quem chegou ali, ó. Rodrigão. Salve. Cheguei pra almoçar agora com fome. É, né? Ah, eu queria aproveitar e pedir pra vocês, dar uma força pra eles também, uma força pra gente. Segui eles no Instagram. Como que tá o seu Instagram? É de engenharia. Tá aqui, ó. De engenharia. Vou deixar aqui. E não, terra. É da arquitetura. Tá aqui, ó. Tá aqui. Segue aí, rapaziada. Tá representando. E o seu Instagram, como que é? Tio. É o tio. Esse aqui é o tio. Esse é o tio. É o tio. Tio. Agora não tem mais. Segue lá, galera. Representa, viu? Rapaziada, não estão medindo esforços aí, como vocês viram. Estamos aí há seis meses de obra, praticamente. Vai entrar, né? Dia 15, 14 faz seis meses. Dia 14 faz seis meses. Depois de amanhã, a casa tá praticamente pronta, assim. Vai fazer só os detalhes agora da parte elétrica aqui, né? Todos os detalhezinhos. Vai finalizar a parte elétrica, né? E conforme vai terminando a pintura, eles vão finalizando, porque tem que esperar terminar, né? É, não pode chegar colocando os espelhos, nem nada. Pessoal, agora que terminou de pintar, por exemplo, esse quarto aqui. Esse quarto aqui, por exemplo, tá finalizado. Esse aqui é só entrar com a parte dos LEDs, com os detalhezinhos. Depois finalizou, vai vir o Rafa do ar-condicionado. É. Depois vai vir o Milton das câmeras. E aí, vai vir o Rafa do ar-condicionado. É. E aí, a Leca vai vir aqui fazer a limpeza depois. O dia da limpeza vai ser engraçado, hein, Leca? Eu já fiz no dia da limpeza. É, vai ter uma parte 2. Olha só, o tão esperado chuveiro vai nascer, moleque. Vamos explicar pra galera o porquê que você escolheu esse chuveiro? Olha, vamos mostrar pra galera qual que é. É esse aqui, ó. Aqua Dewy Black Ultra. Por que você escolheu o Black? Eu escolhi esse chuveiro, primeiro porque eu passei a minha vida inteira tomando banho num chuveiro que não esquenta. Tinha que ligar só um pouquinho, assim. Ah, aquele igual cofre que você fica regulando, assim? É, fica regulando assim. E aí, eu falei, eu cansei. E só caí umas gotinhas de água. Quase que não dava pra lavar meus cabelos. Aí, esse aqui vai dar pra lavar toda a minha cabeça, ó. Tá vendo que ele é bem grande? Você que tá falando. Eu tô falando. Vai dar pra lavar toda a minha cabeça. E esse não vai dar choque, igual o outro. E aí, ele esquenta bem, ó. Tá vendo aqui, ó. 7.800. Ui, é quase 7.800 se colocar 2.0 aqui, ó. Não, é só colocar o outro no final. É, verdade. E aí, você vai esquentar bem. E vai ter bastante água. E tem a outra saída aqui do lado. É, esse em casa, a pessoa que vem aqui e tem a cabeça menor, aí toma banheira, assim. Não é, esse aqui é tipo uma ducha, né? Cai do lado, assim, ó. Esse vem do alto, assim. Esse aqui vem do alto de lado. Esse daqui é, no caso, quando eu quiser molhar o cabelo. Ele vai vir com o cabelo, ele vai vir assim, ó. Entendeu? Não entendi. É isso. É isso aí. Ah, é? É, ele não liga os dois. É, por exemplo. Ele vai ligar o esse ou esse. Então eu só vou usar esse, né? É, você só usa... Você, você e o Danilo. Ainda vou estrear. É verdade, mano. Ô, Danilão. Você só vai... Puta, mas eu não preciso usar esse aqui, cara. Não, não. Dá pra usar pra lavar a barba também nessa posição, né? Fica de frente, assim, né? E, ó... Vai ter que ir bem alto. Agora eu posso falar o porquê que eu escolhi também esse chuveiro junto com você? Porque do lado dele tem a duchinha. Cadê? Não, não. Não sei que é. Você pode pegar... Não é. O problema é que é o seguinte. Eu sou uma pessoa desprovida de altura. E eu sempre tive problema no frio, mano. Quando eu ligo a água do chuveiro, o tempo que a água sai do chuveiro até cair na minha cabeça, já esfriou, mano. Aí eu falei, eu preciso de um muito forte pra ela poder chegar lá, pelo menos morna. Aí agora vai dar. Esse aqui é o padrão. Pô, a gente tá fazendo uma publicidade gigante pra Lorenzetti. É. Se os caras não chegarem junto com nós aí, ou na próxima aí da casa dos pais da Leca aí, ó, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ô, Lorenzetti, depois desce, hein, mano? Olha, gente, comprei esse chuveiro. É o melhor que tem nas lojas. Nossa senhora. Ô, Lorenzetti... Pô, galera, vai lá no Instagram. Marca, Lorenzetti. Fala pra eles poderem ver esse vídeo. Pelo menos eles, né, chegar junto com nós aí. A gente ia comprar aquele chuveiro que tinha aquela resistência blindada, pra não queimar de jeito nenhum. Mas são feios. Só que são muito feios. O mais bonito que eu achei foi esse aqui, que, ó, é alta performance e ele tem uma resistência ultra. Então ele dura um pouco mais que os outros. É, tá vendo? Fez uma propaganda, né? Olha lá, já tá... Nossa, Leca, olha aqui. Mas foi tão rápido que eu não tive nem tempo de filmar. Caramba, mano. Olha só, galera. Como vai ficar um pouco. E tem aterramento, hein? Pra quem falou que não tinha, tem aterramento lá, pra não tomar o choque. Eu li todos os comentários, né, referente à parte elétrica. Então, assim, eu só queria pedir pra vocês esperar e finalizar antes de tirar alguma conclusão. Só queria pedir pra vocês esperar finalizar aqui a parte elétrica antes de tirar alguma conclusão. O rapaz aqui, ele faz um trabalho bem sério, muito bem feito. Ele é formado em engenharia. Então, a gente confiou no trabalho dele. E teve algumas pessoas que estavam na dúvida se tinha aterramento aqui. Tem. Então, podem ficar tranquilos. Não vamos ter problemas nenhum aqui na parte elétrica. Crítica, comentário. Isso aí vai existir sempre. Eu acho que isso só não é legal quando parte já pro lado agressivo da coisa. Acho que quando parte pra agressividade, aí o negócio fica um pouquinho mais difícil de você levar um convívio legal com todo mundo. Então, eu também acompanhei coletivo de comentários. Teve comentário construtivo. Isso é muito legal. Acho que pra todo mundo. Pra nossa profissão também é legal ter esse tipo de crítica. Só que teve uma galera aí que pisou na bola e falaram coisas que realmente não deviam. Então, você que é um profissional da área, é muito importante você participar desse debate junto com a gente. Mas de uma forma sadia. De uma forma que não vai prejudicar ninguém. Afinal de contas, nós estamos aqui aprendendo para outros dias também. Então, pra quem comentou de uma forma sadia, estamos juntos. Pra quem meteu o louco, infelizmente, está no canal errado. Tudo bem. Quem que vai testar o chuveiro aí? Vocês dois? É. Ah, meninos. Que demais. Vai lá, arquiteto. Um arquiteto de dinheiro, não foi? Ai, que delícia. É ele que está falando, viu? Não sou eu, hein? Isso que é o arquiteto que tem a forma. Ô, caiu o sabão ali. Caiu o sabão ali. Rodrigo, é daí que é a sua voz, está vendo? É? O quê? O que você está falando aí? Vai lá, liga aí. Bata o negocinho ali. Aí. Vai lá, gente. Vejam. O arquiteto pegando o sabão junto com o eletricista. Ei! Que demais! Ui! Ai, está saindo alto. E como é que inverte pro grandão? Não sabemos. A gente vai fazer... No outro, no outro, no outro de cima. De cima, lá. Pera aí. Ó, tem um promulgador aqui, ó. Tem que colocar um promulgador bem... Acho que tem dois desse, não tem? Esse daqui eu olhei num pensamento mais. Tem que colocar lá em cima, ó. Tem que colocar um promulgador especial. Você mudou, Rodrigo? Não é. É. Ah, olha só. Quanta água. Ó. Água. É bom, hein, mano? Nossa, hein? Tem água pra caramba, né? Caiu o sabão ali, ó. Pô, o que que é isso? Um controle? Controle hermoso, deixa eu ver. É a duchinha. Top, funciona. Nosso almoço especial, dia dos namorados. Ai, que pominha especial. Vamos com o nosso almoço especial, né? Ai, não podemos descer junto nós, não. Eu vou cair aqui. Aqui é a projetada. Ficou bem legal. Essa parte aqui atrás, a gente ia pintar essa parte aqui, da parte mais escura. Só que a gente pensou bem, ia ficar muito escuro aqui tudo e o Ale decidiu mudar e vai ser tudo claro. A marmoraria Lobato aqui novamente. Vai medir aqui essa parte que a gente falou que vai precisar dela pra finalizar aqui o laminado. Essa pedra aqui vai ser a mesma cor da escada. E aí? E aí, o que? Caralho. Ó, gente. A parte escura ali. Porque o vidro tá meio sujo, né? Eu não consigo ir lá. Mas dá pra mostrar um pouquinho. Aí, galera, já veio pra parte de baixo. Tá usando essa máquina aqui pra deixar tudo retinho, tudo uniforme. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Só trezeta. Tô meio que banho, tô cheirosa, tô linda. Só não posso ir na minha casa nova ainda, porque ela tá muito suja. Né, mamãe? Aproveitar que hoje tá calor, tá se aproximando do inverno, vai acabar o calor. Vamos fazer mais uma tarde do sorvete, né, Nhonho? Muito importante. Isso é uma delícia. Eita! Ah, me assustou, filha, mano. Hum, minha, 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 minha. E aí, tiozão. E aí, jóia, beleza? E essa massa do Homem Aranha, hein? Como é que tá o andamento da 7 House aí, mano? Hoje tá tendo muita luz aqui. Cadê o Danilo? O homem da luz. O homem da luz tá no banheiro. E aí, Danilão? E aí, tiozão. Entra aí, tiozão. Tava mais aí, mano. Tô tomando uma cajuína. O que a gente faz aqui durante a obra inteira? Olha, a gente filma bastante. E come muito, 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 ó. O cara do pão passa, a gente corre atrás dele. Oh, traz pão. Deus bom, a gente come. Oh. É? Olha aí, ó. Aqui, ó. Esse pão é gostoso. Tiozão ali, ó. Cinco, olha aqui o tanto de pão que eu comprei. Vocês vão mudar pro paraíso. Gente, quem já viu esse refrigerante? Cajuína. Suco de caju, ó. São Geraldo. É muito bom. Rodrigo não gostou que o gosto dele é mais sofisticado. Ele deu uma palavra afinada. É, o nosso é assim, ó. São Geraldo. Escuro. Vamos ligar aqui. Esse liga os spots. Esse outro liga os dois pafões. Aqui. Entrou no quarto. Liga só os spots. Ou liga só o pafão. E aí liguei só o pafão. Vai ligar aqui. Ele vai... Vai mais um aqui. Aí você vai com preguiça, tal. Deitou. Aí tem um paralelo aqui do lado da cama. Que desliga. Também. E por hoje, é só. Deixa eu iluminar bem pra sua gravação ficar legal. Oh, obrigada. Eles finalizaram a pintura ali também do estúdio. Só faltam alguns detalhes só. Vamos mostrar pra pessoal aqui. Aqui, lembrando, falta só alinhar. Vamos colocar um laser aqui pra alinhar, pra deixar certinho, tá torto. Aqui eles já pintaram. Falta colocar iluminação também. Aqui faltam alguns retoques na pintura. Aqui praticamente já finalizou. Ah, eles já fizeram os retoques ali, ó. Fez o retoque. Pintou o teto. Pintou o teto, lixou, tudo bonitinho. Aqui praticamente colocar no lugar aí os... Só encaixar aqui nos buracos de volta. E ligar as tomadinhas ali, interruptor. Espera, chega a internet aqui. E começar a trabalhar aqui no nosso estúdio. Pintou o teto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só o pessoal lá no banco da praça. Só colocar as tomadinhas aqui. E colocar a luz... Vamos deixar uma luz de presença aqui. Vamos colocar a luz de presença aqui no estúdio. É. E aí, já é. Então, por hoje é só, galerinha. Deixe seu like com cá. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal porque é muito importante. Eu vou falar isso sempre. É muito importante ter você inscrito no canal. E até a próxima. Beijos, beijos. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.